E é por isso que essa estação em Portugal é considerada uma das mais bonitas de todo o mundo. Milhares de turistas, todos os anos, todos os dias, passam aqui pra ver toda a história de Portugal. História essa que, em milhares de azulejos, é contada pelas paredes. Exemplo disso, temos aqui, Egas Muniz, apresentando-se com mulher e filhos ao Rei de Leão. A estação conta com arquitetura incrível e faz ligação a vários pontos de Portugal e, além do mais, Espanha também. E pra você ficar saudável, enquanto espera o seu comboio, o seu trem, tem aqui as frutinhas maravilhosas. E para mais vídeos como este, sobre Portugal, este país maravilhoso, deixa aí o seu like e comece a me acompanhar. Me siga ou subscreva-se no canal. Tamo junto!